Bom dia! Nesta quinta, 28 de maio, vamos a mais um Poesia Prato do Dia. E você já sabe, é literatura e conversa fiada para atravessar a quarentena. O fogo que arde sem se ver. Com esse verso de Camões, é claro que estamos falando dele, o amor. E o soneto completo de Camões diz, Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor? É, Camões entendia do assunto. E atravessando os séculos do tema eterno do amor, com muito humor, fala Carlos Drummond de Andrade, no seu Necrológio dos Desiludidos do Amor. Os Desiludidos do Amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Oh, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados, escreveram cartas explicativas. Tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus enjoada. Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo a autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora, vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos encaixotados competentemente. Caixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos. Sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro não servirão de lastro financeiro. E cobertos de terra perderão o brilho enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento, sobre a tumba deles. E encerrando o que nunca se encerra, o amor, Murilo Mendes em Metade Pássaro. A mulher do fim do mundo dá de comer as roseiras, dá de beber as estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com o assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas aos rios, me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Beijos, fiquem em casa com muito amor e viajem só pela imaginação.